O Fórum da Alerje já foi palco de diversas discussões sobre os desafios do descarte correto dos lixos, do reaproveitamento e da coleta seletiva dos resíduos sólidos no estado do Rio. Em 2023, o subdiretor-geral do Fórum, Frederico Lima, se reuniu com os integrantes da Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável para apresentar o atual panorama dos resíduos sólidos no estado e a importância e o papel dos catadores e catadoras nesse processo. Após o painel, nós vamos começar a pensar quais seriam as estratégias, quais seriam as prioridades que nós iríamos assumir para que criássemos estratégias para ajudar o Legislativo a trabalhar questões importantes na questão do resíduo sólido. Para dar continuidade ao trabalho do Fórum, foi realizada em setembro a segunda edição do painel Plástico e Políticas Públicas, Alternativas e Soluções. As pessoas precisam entender que a participação é de todos, poder público, sociedade civil, cada cidadão, a educação, a partir das escolas. Todos os entes precisam estar integrados nesse processo. Inclusive, quando a gente fala de entes, a própria federação, a União. A União tem o seu papel, os municípios têm um papel preponderante e também o Estado com a cobrança das regulamentações de leis já efetivas no nosso país, que no nosso Estado, propriamente dito, que ainda não são efetivos porque falta regulamentar. Entre os convidados que participaram do evento estava a Braskem, empresa global de petroquímica e de produção de resinas termoplásticas, que destacou em sua apresentação as ações realizadas para reduzir os impactos do plástico no meio ambiente. Mesmo a gente que está lá no início da cadeia, a gente vem trabalhando em todas as áreas da cadeia, ou seja, apoiando nossos clientes para fazer um design mais circular, trabalhando junto com as cooperativas para ter um impacto social e trazer maior renda para eles. E aí, desenvolvendo novas cadeias, então, além de a gente produzir a resina, matéria-prima fóssil, que a gente fala que é a virgem, a gente também hoje oferece aos nossos clientes soluções com conteúdo reciclado. A sustentabilidade sempre foi um pilar dos negócios da Braskem e hoje as avenidas de crescimento da Braskem estão muito focadas em biopolímeros, ou seja, soluções renováveis que vêm da cana de açúcar, por exemplo, ou seja, que endereça a preocupação das mudanças climáticas e do outro lado a questão da reciclagem, para que a gente consiga, de fato, resolver o problema do resíduo plástico. Então, hoje, os grandes investimentos que a Braskem tem feito, tem feito nessas duas linhas de sustentabilidade de negócio, efetivamente, que é renovável e circular. Além da importância dos investimentos em tecnologia e inovação. A gente tem feito novas soluções, tanto em reciclagem mecânica, trazendo qualidade. Essa é uma mudança, porque, historicamente, o reciclado vinha sendo utilizado com produtos com menos qualidade. Então, tem inovação para trazer mais valor para o reciclado. E, para o outro lado, novas tecnologias. Quando a gente fala de reciclagem química, que é transformar um resíduo num óleo, e este óleo é o que substitui o petróleo, vamos dizer assim, para simplificar, é uma forma de aumentar a recuperação dos plásticos, ter novas soluções para os clientes e você ter um diferencial competitivo também. Eu acho que esse ponto é importante. A sustentabilidade pode trazer um diferencial competitivo, que os investidores têm buscado novas soluções e empresas, de fato, engajadas em sustentabilidade. De acordo com dados do Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Rio, 20 anos atrás, o Rio ocupava o segundo lugar no ranking dos estados com o maior número de indústrias de transformação do plástico. Atualmente, ele ocupa o sexto lugar. Perdemos essa posição nos últimos 20 anos. E a gente precisa recuperar isso, porque o estado do Rio de Janeiro é o estado que produz quatro quintos do petróleo do país. A riqueza do petróleo está no Rio de Janeiro. E aí a gente produz o petróleo, produz os derivados, produz a matéria-prima para o plástico e aí a gente exporta essa matéria-prima para outros estados. E como o segundo mercado consumidor continua no Rio de Janeiro, a gente é obrigado a importar essas matérias-primas, porque o consumo continua aqui. E aí, economicamente, essa conta não fecha, porque a gente exporta a matéria-prima pelo custo e importa o produto acabado, agregando esse valor fora do Rio. O desenvolvimento econômico está indo para fora do Rio de Janeiro. Um dos fatores que contribuiu para essa queda foi a competitividade tributária. Outros estados avançaram muito mais rápido que a gente e ofereceram essas vantagens tributárias na nossa frente. Essa casa, a Alerj, aprovou no ano passado, em maio do ano passado, uma lei de benefício fiscal de CMS para as indústrias de transformação de plástico, justamente por essa lógica, tanto de plástico como de outros setores de embalagem, de papel, papelão, vidro. Mas essas leis até hoje não foram regulamentadas pelo Executivo. Então, elas precisam ser regulamentadas para que as empresas possam pedir habilitação para poderem usufruir do benefício. Eleita a segunda vice-presidente da mesa diretora e à frente do Fórum da Alerj desde o início desse ano de 2023, a deputada Tia Ju também falou sobre os próximos passos e ações previstas para avançarmos nessa agenda da sustentabilidade. Nosso objetivo também é, a partir do Fórum, nós temos produzido notas técnicas a partir das câmaras setoriais e a gente já tem feito provocações, inclusive de integrar, o Fórum está integrando, trago o exemplo da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente já integra o grupo de trabalho para a regulamentação de uma lei de ciência e tecnologia e inovação. Também vamos provocar, e já estamos provocando a partir do Fórum, grupos de trabalho junto à Casa Civil para a regulamentação das leis que incluem essa questão da sustentabilidade, da coleta seletiva e do estímulo e incentivo da cadeia do plástico em si. Porque é um assunto global e o Estado do Rio sempre foi pioneiro. Por falta de regulamentação e de pressão dessa Casa, a partir do Fórum, ele não ficará para trás. Frederico Lima explicou que uma das ações do Fórum é reunir importantes atores como a academia, a sociedade civil organizada e diferentes instituições para dialogarem entre si e colocarem em prática, junto ao legislativo, importantes pautas como essa dos resíduos sólidos. Mas esse trabalho não para por aí. O evento acabou, mas o Fórum continua. Nós vamos responder todas as perguntas, nós vamos trazer alguns atores que estavam querendo falar para dentro da discussão do Fórum. Ou seja, através das nossas câmeras setoriais e, nesse caso, especificamente, da Câmara Setorial de Sustentabilidade, nós vamos continuar esse trabalho, continuar insistindo para que a gente possa alcançar um objetivo. Vimos até aqui que o tripé, poder público, iniciativa privada e sociedade é o caminho para um mundo que olhe para o lixo como produção de riqueza, geração de emprego e renda e oportunidade. E aí E aí E aí E aí